Fui no baile funk, baile funk tá quebrada Eu e os moleque, a tropa tava armada Fui no baile funk, baile funk tá quebrada Eu e os moleque, a tropa tava armada Trava sem tiquica, rebolo não para Trava kikseta, rebolo não para Eu disse trava , quem quiser tá, rebolo não para Trava sem tiquica, rebolo não para Tá nada, tá? A espina do espiranga tá tudoéra de emota Tá nada, tá ruim, tá nada Não trava, quem quiser tá, rebolo não para Tá, na do the now, charkinha ok as pina que tão Só pra tentar, jogar nada, jogar nada Então tava aqui que seta, rebolho não cana Tava aqui que seta, rebolho não cana E aí DJ V, essa música vai vir tão pesada E até Dengue vai dançar punk, tá show Tá maluco DJ V, pode ir pra que é paulada Fui no baile funk, baile funk da quebrada Eu e os moleque, a copa tava armada Fui no baile funk, baile funk da quebrada Eu e os moleque, a copa tava armada Tava sem tiquica, rebolho não para Tava aqui que seta, rebolho não para Eu disse que tava aqui que seta, rebolho não para Tava sem tiquica, rebolho não para Tá ruim, tá ruim, tá ruim A mina do espiranga tá tudo na parte Tá ruim, tá ruim, tá ruim Então tava aqui que seta, rebolho não para Tá ruim, tá ruim, tá ruim O jardim marquinha tá tudo na quebrada Tá ruim, tá ruim, tá ruim Então tava aqui que seta, rebolho não para Tava aqui que seta, rebolho não para E aí, JV, essa música vai vir tão pesada E até Danny vai dançar punk, tá show Isso aqui é foto do interior, caralho Oh, oh Tá ruim, tá ruim, tá ruim Tá ruim, tá ruim As mina do espiranga tá tudo na parte Tá ruim, tá ruim Tá ruim, tá ruim Então tava sem tiquica, rebolho não para O interior Oh, oh Tava sem tiquica, rebolho não para Tava sem tiquica, rebolho não para